sobre o não gostar, gente, deixa eu falar com vocês um negócio eu já contei essa história aqui antes, mas eu vou contar de novo, tá? o que na realidade você não tem que gostar do candidato você tem que gostar é do que que ele apoia eu quando fui ter a Allie agora, a minha filhinha de que tem 4 meses eu estive numa situação aonde teve uma médica que veio colocou a anestesia na minha coluna, muito bem ela foi super simpática comigo, gente ela conversou 40 minutos comigo, elogiou, me elogiou ao máximo fez eu me sentir mó especial naquele momento mas ela foi lá e colocou a anestesia na minha coluna e a anestesia não pegou ela pegou mal uma perna e na outra não pegou e aí eu continuei sentindo muitas dores, muitas dores e tal e aí chegou a um ponto de eu, ela já tinha ido embora fazia tempo, né? de eu estar desesperada e falar, pelo amor de Deus pede pro anestesista vir me dar uma outra anestesia porque eu tô com muita, muita dor aí o que aconteceu? veio o anestesista, ele entrou, ele não falou comigo ele não perguntou o meu nome, ele não se apresentou ele não falou nada, ele só perguntou para as enfermeiras o que que tá acontecendo aqui? eu olhei pra cara dele e pensei, caraca, como assim o que que tá acontecendo aqui? você é anestesista e eu estou aqui parindo um neném logo, você tá aqui é porque tem alguém com dor nesse caso sou eu mas ele foi muito mal educado muito bem, a minha amiga tava me segurando na frente e ela tava me falando o que que ele tava fazendo atrás ela falou, Patrícia, ele colocou a agulha agora ela falou, ele colocou a agulha, na hora eu senti os dedões dos meus pés formigando aí a anestesia pegou, nas duas pernas o que que eu tô querendo dizer com essa história? a médica que foi super educada, simpática fez eu me sentir mais especial naquele dia foi completamente incompetente diferente do outro que mal olhou na minha cara e que resolveu o meu problema que naquele caso era a dor pergunto pra vocês, vocês acham hoje, se fosse pra eu ter um outro neném hoje eu ia procurar a simpática ou o competente então o que eu tô querendo dizer com isso? não é sobre gostar mais de um ou gostar mais de um gostar, gostar a gente gosta a gente gosta ou desgosta de tanta coisa o negócio é se eles têm a ideologia que você pega na sua vida no meu caso, o simples fato de um candidato ser a favor do aborto pra mim já não presta mais como candidato, entendeu?